E aí galerinha, beleza? Mais um videozinho do Lima de Santa Biappa do canal, então olha quem está aí na frente, uma Bekingers, Hermildo Junior, Beking, antes era Dom 1250, agora é Dom Beking, vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo, é linda essa moto, é linda demais, Beking, 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 linda, linda, ali ele vai dar um esticão, Passar aqui não é um risco para mim, Vai, Ele é que me deu a oportunidade de ter ido ao quadro, velho, se eu fosse ele eu estava de caminhãozinho, vagabundo até hoje, Agradeço muito ao Hermildo aí Olha a caveira na história Zeradinha, zeradona, linda, linda É um canhão essa moto dela, é um canhão Cuidado Oi? O Enqueda é muito bruto Eu vi que tinha muito carro, eu falei, segura, melhor do que aquela xiningada Não posso passar do que aquela xiningada Não posso passar do que aquela xiningada Não posso passar do que aquela xiningada É Suzuki Ai, doido Mata o canhão, velho É um canhão das naked É um canhão É um canhão Tchau O menino vira a cabecinha Ah, como um bom dar uma aceleradinha no final de semana Tá gostoso o som, né? Biquingos, biquingos Olha que traseira linda dessa moto, velho Tomar no cu Linda pôr demais essa moto, velho Não, é linda demais essa moto Cortando aqui Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso E aí Obrigado.